E no 15 de Piracicaba, equilíbrio é a avaliação? A balança pende, ora pro Guarani, ora pro 15, Edu. Mas lá, em Pira, no Barão de Serra Negra, é meio a meio. A rapaziada tá acreditando no final ali, decisão ali, ó. Como traduzir uma rivalidade em favoritismo? Pegue uma porção de números e coloque numa balança. De um lado, o Guarani, que teve 10 vitórias no campeonato. Do outro, o time de Piracicaba com 7. Mas o Bugre teve 4 derrotas. E o Inhoquim, só 3. O Alviverde tem um saldo de 13 gols. O Alvinegro, 0. Só que quando os dois times jogaram, foi o time de Piracicaba quem venceu. Mas o 15 se classificou em quarto, com 26 pontos. O Guarani, em primeiro, com 31. Então, quer dizer que o time de Campinas tem mais peso? Mais chances de ir pra final? Nada disso. No Barão de Serra Negra, números não entram em campo. E a conta de probabilidade é outra. Os dois são favoritos, 50-50. Pra chegar entre os 4 melhores, o 15 teve uma arrancada na fase de classificação. Nos últimos 6 jogos, o time não perdeu. Foram 2 empates e 4 vitórias. Só que agora é decisão. E numa semifinal, é importante manter a cabeça bem tranquila. No treino, tudo bem. O jogador pode até esquentar a orelha de quem está errando. Mas no jogo, nada de cabeça quente. Se você estiver muito nervoso, vai e toma um cartão vermelho. E acaba atrapalhando o seu time. Tem que ter cabeça fria, sim. Claro que é difícil, né? Porque é um jogo decisivo. Se no campo é difícil manter a cabeça fria, pro torcedor é mais fácil. Tipo um sorvetinho ali, aquele sorvete do 15, que é uma delícia. Se você não é da cidade, talvez você não saiba. Mas o 15 tem um sorvete oficial. Com o símbolo do time e tudo. E com o sabor típico de Piracicaba. Tem de pamonha e caldo de cana com limão. E se a semifinal estiver quente demais, todo mundo já sabe o que fazer. É só chupar um sorvetinho de pamonha ou de caldo de cana ali que já está tudo certo. Vindo o jogo do 15 e não tomar o sorveto de pamonha, é como iria a Roma e não visitar o Papa. Não é questão de ser guloso, né? É que são dois sabores. O de pamonha e o... Esse é mais surpreendente. Parece caldo de cana mesmo. Com limão. Se o torcedor ficar nervoso, de cabeça quente, é só escolher. Sempre essas dicas pertinentes. Depois fica gordinho, o apresentador, o repórter, aí toma puxão de orelha pra ficar magrito. Tá vendo? Vai lá, faz a reportagem. Ninguém de um já vai logo nos dois. É isso aí. Cabeça fria e que seja uma grande disputa. Valeu. Valeu? Obrigado. Boa tarde pra você. Pra nós. Até mais. Valeu, Edu. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho